Olá galera do Ponto Curti, sou Leonardo Piscinatti, gerente de marketing do Shopping Norte Sul e vou apresentar para vocês o nosso novo espaço cultural. Vamos lá? O espaço cultural Norte Sul foi inaugurado em outubro de 2015 e ele tem 350 metros quadrados localizado no primeiro piso. É um espaço para exibição da produção cultural dentro do Estado do Espírito Santo. A ideia do espaço é dar continuidade aos projetos culturais realizados pelo Shopping Norte Sul como musicalidade autoral, como café com letras e outras novidades que podemos vivenciar agora no espaço como exposições. O espaço já recebeu duas exposições e nessa nova roupagem você pode vivenciar pintura, histórias em quadrinhos, tatuagem, artesanato, ou seja, um espaço para receber múltiplas exposições. O convite está feito para visitar o Espaço Cultural Norte Sul, que fica no primeiro piso, aberto de segunda a domingo. E você que é artista, que quer expor seu trabalho, entra na nossa fanpage, mande mensagem e o convite está feito. Esperamos todos aqui. E você que é artista, 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 que é artista Obrigado.